Em Rio Preto, o número de imigrantes que conseguiu trabalho com carteira assinada cresceu 70% em relação ao ano passado, conquista importante para quem está recomeçando a vida. Sana saiu de Damasco, na Síria, em 1997 e veio morar com os tios em Rio Preto. Com o início da guerra no país, em 2010, aos poucos ela conseguiu trazer a mãe e os irmãos. Formada em comércio exterior, os primeiros trabalhos na cidade foram informais. Aula de inglês, aula de árabe, aula de dança, aula de culinária. Com toda a família na cidade, agora ela e o irmão têm uma loja com produtos típicos e artesanato. Quadros feitos em latão, iguarias como doces e até roupas. Eles conseguiram se estabelecer, mas faltava a irmã do meio, que é professora. Há seis meses, Maisun, além de ajudar na loja dos irmãos, dá aula sobre a cultura e a língua árabe no clube da cidade. Ao falar da conquista, ela se emociona. É muito bom para a gente trazer as coisas de lá, para conhecer o Brasil, a língua árabe, conhecer a cultura. É uma coisa que é muito boa, né? A Maisun faz parte dos 290 imigrantes que, em 2018, conseguiram o tão sonhado emprego com carteira assinada em São José do Rio Preto. No ano passado, 190 imigrantes estavam trabalhando com registro, um crescimento de quase 70%. Somente nesse ano, a Secretaria do Emprego e Trabalho de Rio Preto realizou o cadastro de 23 pessoas vindas de diversos países, como Haiti, Portugal, Síria e Chile. Rio Preto é uma cidade muito acolhedora e o serviço público não é diferente. Afinal, a nossa cultura, a nossa cidade é feita de imigrantes, de várias raças e etnias. Para quem conseguiu se estabelecer na nova nação, fica o agradecimento e a esperança de um dia poder voltar à terra natal. Meu sonho é que volta a paz para a Síria, para a gente conseguir voltar um dia, visitar, ver as famílias também que nós deixamos lá. Esse é o meu sonho. E aí E aí E aí